Olá Hunter, sejam bem-vindos meus irmãos Caçada Gameplay, eu sou o Caçador Nerd trazendo agora a continuação de Resident Evil 2, estou trazendo vários episódios dessa série, mostrando para vocês cada obstáculo, cada lugar onde acha cada item, então segue o vídeo aí. Ah, o estacionamento, mano, eu já vi o filme, eu sei o que acontece nisso. Fechou. Pera que nós sentamos, eu não estou querendo perder nenhum item de vista, sabe, então eu estou querendo explorar esse aqui bem, está trancado. O jogo vai pedir para ir lá para frente mesmo. Olha, estou escutando barulho, mano, não é bom senão, cara. Ah, caraca, tem um cartão. Outro cantinho? Ah, sabia, mano, esses cachorros, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, é que dá a faca. Eita. O que é? Ah, nem, mano. Será que é mesmo? Mano, esse cachorro não morre, cara. Ela estava me observando, né? Ela é a dona do lugar então, né? Ah, ela está indo... 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 Você dá um tiro nela, sabe acontecer alguma coisa? aqui tá trancado ainda tem mais nada de explorar não tem essa porta aqui tá aberta agora E aí E aí E aí E aí e a ator de barulho de cachorro cara você vai morrer E aí eu vou ficar com a arma preparada aqui mano e a caramba E aí E aí e os cachorros cachorro vai vai aí e eu vou ir aqui rapidão mano se cachorro se soltar lá dali cara já era um e aí 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 ah 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 registro de autópsia e caraca velho Será que tem algum item aqui? Opa, dá pra abrir? Não gosta disso, cara. Espera ali, tá pedindo pra interagir. A chave, mano! Ah, meleca! Vai, vai! Cai! Vai, Mouse, me ajuda aí! Bolacha, mano! Esse bicho não mora, hein, mano! Me ajuda aí, cara! Eu não consigo! Cara, eu tô com a impressão que eu vou voltar pra lá e os cachorros vão estar soltos, ó! Anotamos que a nossa amiga aqui tem uma granadinha pra nós! Mas aí, volta lá pra dentro, beleza? Isso, beleza! Eu tô nervoso, mano! Ah! Caraca, velho! Faça os talcão! Barata, que nojo! Eu não tenho medo de barata, mas isso me assustou! É uma erva! Beleza! Bom que nós tá com um inventário bom agora! Beleza! Conseguimos uns itens bons! Recarrega a arma! Por aqui, mano! Por aqui não tem nada, né? Ah, mas eu preciso dessa chavinha, mano! Como que eu consigo essa chave, cara? Tem barulho aqui, mano! Tem barulho aqui, mano! O que é que te acenso? Ó, o que é que eu consigo essa chave? Aqui está aqui, vamos jogar aqui. É quase que mais... Tem barulho aqui. Tem barulho aqui, né? Tem barulho aqui. Tem barulho aqui. Imbrando aqui, né? E aí usamos a chave a beleza Opa mas Eva dá para combinar as duas não é mas eu consigo guardar elas Rolo de filme ah vamos revelar alguma coisa aí gente uma pista Não tem mais nada Ah nem mulher Vai explodir Caraca velho Olha Bala na cara dele Mano Tem mulher aqui o cara explodiu Ah tá aqui a cidade de tiro Que loucura Tá certo Tipo assim não tem muito Opa Oh glória a Deus As coisas estão melhorando mas vou usar a minha Minha pistola aqui está com mais punição Agora voltar né Agora voltar né nós temos que ir lá no estacionamento Vamos lá para a área onde a mulher desbloqueou para nós né que solta a portinha aqui Vê o que espera nós Eu que espero nós Eu que espero nós Eu que espero nós Eu que espero nós Dei para explorar bastante lá dali Alô Telefone Opa munição Opa munição Arquivo Se você levantar Se você levantar te mete uma bala Ah porta fecha devagar Ah trancado Ah trancado Ai meu Deus O que será que será que tem nessas Nessas Tá tudo trancado Finalmente Que bom Que bom Tá trancado É Tá todas trancadas É meu amigo Vai poder sair daí Nem tão cedo Tá tudo trancado Não tem Tem muito que não Pode Opa Olá meu amigo Olá meu amigo Olá meu amigo Você já está aqui há muito tempo? Há muito tempo Somos os últimos vivos? Não Não Há alguns Isso é uma boa notícia Eu acho Sim Isso é o que o Irons O Irons Você quer dizer o Irons Ele ainda está aqui? Quem importa Espero que ele seja um dia de um dia Agora O que você quer dizer com isso? É o cacete que me colocou aqui Eu tenho certeza que ele tinha uma boa razão Ele fez Eu estava Estava a pular o brilho Aquele cacete Eu não fiz a mesma coisa com ele Eu acho Ah trancado É o cartão Cara Eu preciso desse cartão Se não Se não Quem está vindo Você precisa disso? Você precisa disso? Só me deixe de sair daqui Caraca Mano É ele Oh meu Deus Mano Cadê o bichão? Olha agora Eu não sei Quem é isso? É apenas eu Eu não sei Eu não sei o seu nome. Eu sou Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Ada. Hum, beleza. Well, I guess the deal's on. Eu preciso aquele cartão, mano. O que no mundo? Credo, cara. A chave, mano. Painel da cadeia. Beleza, temos que arrumar energia. O que é isso? Opa. Quero. Esse é algum painel que dá. Um puzzle esse aqui, mas... Beleza. Temos que agora lá no... Aqui é a prisão. Estacionamento aqui. Não temos o cartão de acesso, mas... Aqui tem aquela manivela que nós pegamos agora. Para a sala do gerador, então. Vamos lá para a sala do gerador, então. Isso. É aqui. Usar. Boa, mano. Isso mesmo. Lá na... Na área da delegacia lá, dá para usar isso aí também. Eu consigo... Eu consigo... Ah, eu tenho essa chave ainda. Itens, não. Opa, eu pensei que era uma porta. Não é. Opa. Mais remédio. Acá não tem nada. Opa. E aqui nós temos alguma coisa. Temos... Pólvora. Vamos dar para unir ela agora. Eita, secoito. Todo ruim aqui também. O que é isso? Componente... Ah, não. Não tem espaço aqui. Espera. Ele vai combinar. Beleza. Vamos pegar esse componente. Obteve componente eletrônico. Espera. Cadê? O... O... Boa. Eu acho que isso aí encaixa aqui. Cadê eu usar? Falta outro. Está brincando comigo. Oh, meu Deus. Vamos olhar aqui. Temos que achar um outro componente eletrônico. Olha isso. Essa... Essa área que está livre. Aqui... Ah, tá. Mas está trancado. Tipo, qual que é a lógica? Olha. Esse aqui só mexe esse. Esse aqui já mexe os dois. Esse mexe os dois. Então, galera. Nessa parte do vídeo eu parei para explicar umas coisas para vocês. Bom... No momento que eu achei essa porta. Eu simplesmente travei no jogo. Porque eu não sabia como destravar ela. Aonde era a chave dela. Como conseguia... Tipo assim... Eu fiquei travado. Eu fiquei por... Quase uma hora andando o jogo todo para ver. E descobrir o que que... Eu poderia fazer para encontrar essa saída. Mas... Eu estava mexendo no inventário e descobri essa... Essa pista. Qual que é a lógica? Qual que é a chave dela? Eu tenho que ir para mim. Uma coisa que... Não, não. Eu não sei. Estamos no estacionamento Cadê a chave? Opa! Eita, foi alto Foi você, meu amigo? Ou foi você? Mano, o carro apitou Qual foi? Alguns centímetros depois Vai ter alguma coisa aí pra nós mexer aqui agora Opa! Ah! Que isso? Coronha da Matilda? Hei, bichinho tá potente Caraca, o bichinho tá potente agora, mano Tá aí agora O que nós fazemos agora, mano? Que bom foi nesse momento E eu descobri que achava, na verdade Abri um carro E era uma customização da arma Então, minha esperança Depois de uma hora Descobrir aquilo foi embora Porque eu pensei, agora o que eu faço? Nisso eu descobri por mais meia hora No mapa Até que eu descobri como que funciona o painel Então vamos olhar agora O torre do relógio tá aqui Tipo assim Olha, o torre do relógio tá aqui Mas pra entrar nela Ela tem que passar toda essa área A gente vem por aqui A moça de fada leste As escadas Desce mais as escadas Pode passar por aqui Tipo, nós temos que consertar essa porta Será, mano? Agora eu entendi Beleza, liguei eles Será que esse gerador libera aquela porta ali? Agora eu saquei Tipo, aqui O gerador tá ali Mas nós vim pra cá, cara Qual que é a necessidade? Cara, se tivesse uma extorsão Alguma coisa Mas tem que nada Tem que nada Beleza Opa Entendi, foi nada Olha que dor Eu sabia Olha o bicho vindo, moleque Recarrega Ah, tá de doerra Minha faca Minha faca Eu sabia, cara O que é isso? Aí, vou Nada Mano Sabia Caraca, velho Bicho piruleta Ah, mano Sabia que eles iam se soltar Haha Não, corre, mano Vida Mano Caraca Bolacho, mano Véi Que susto Na boa Aí, conseguimos bloquear O novo lugar no mapa Então, galera Assina-nos Para os próximos vídeos Se você gostou Deixa o like aí Vocês viram Como foi apertado Foi sufocante Passe para essas próximas fases Então, se você quiser saber Quais são as próximas pistas Os próximos desafios Deixe muito like Se inscreve no canal Porque editar esse vídeo Não é fácil É bem trabalhoso Demanda muito tempo Então, qualquer like Se quiser compartilhar Se inscrever no canal Vai ajudar muito Então, eu agradeço Muito por assistir até aqui Até a próxima E até a próxima Tchau Tchau Tchau